Uau, que legal, nós dois velados aqui Que nem me conheceram o dia que eu nasci Que nem no banho, no baixo da etiqueta É sempre tudo igual, curiosa, xereta E gostoso, sem pressura, sem disfarce, sem fantasia Que nem seu pai, sua mãe, salvou sua tia Proibido pela censura, o decor é moral Liberado e praticado pelo gosto geral Pelado, todo mundo gosta, todo mundo quer Pelado, todo mundo fica, todo mundo é Pelado, pelado, nunca amou no bolso Pelado, pelado, nunca amou no bolso Pelado, pelado, nunca amou no bolso Nunca mão no bolso Luzinho pelado Nunca mão no bolso Indecente é você fixificado, escrito de cultura Daí não tem jeito quando a coisa fica dura Sem roupa, sem saúde, sem casa, tudo é tão imoral A barriga pelada é que a vergonha nacional Vai! Pelado, pelado, truco a mão no bolso Pelado, pelado, truco a mão no bolso Pelado, pelado, truco a mão no bolso Luzinho pelado, truco a mão no bolso E aí